DJ, 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 DJ DJ, 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 Botak, 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 Botak com o Kari Vem jogando a brecha com a porra, vem no talento Vem jogando a tchaco e pô, vem no talento Vem no talento, vem no talento Vem jogando a brecha com a porra, vem no talento Vem jogando a tchaco e pô, vem no talento Vem no talento O DJ Vilão DS vai te botar com o carinho O DJ Vilão DS vai te botar com o carinho Botar, 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 botar com o carinho Vem jogando a brecha com a porra, vem no talento Vem jogando a tchaco e pô, vem no talento Vem no talento Vem jogando a brecha com a porra, vem no talento Vem jogando a tchaco e pô, vem no talento Teno, 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 teno